Do outro lado da cidade Alguém foi apavorado Do outro lado, que o sol tá pelo latim O latim, ô caralho Neto! O que foi ele aí do latim? O que aconteceu o caralho, porra? Tua essa porra! Tua essa porra! Pra onde é? Aquele responsável, o incompetente! Quando piscamos os olhos Já se foram Eu vim te amar O que é que você tem? Aqui, ó! Comer, ó! Toma, meu filho! É pouca comida, mas é o que temos E vamos agradecer a Deus! Não quer que eu agradeça a Deus por uma merda dessa Se você quer que eu pegue uma merda dessa E agradeça a Deus, senhor! Deve pra mim, rapaz Eu tenho quase dois metros de altura, cara! Eu quero comer comida! Eu quero comer comida pra um cara de dois metros Pra poder ajudar vocês, inclusive! Passa tudo, caralho! Passa, porra! Me dá essa merda! Me dá... Por essa porra! Vambora, vambora! Vambora! Vambora, morreu! Puta puta! Vambora, morreu! 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 Obrigado.